Opa, Diogo Mitsuda! Nesse vídeo eu vou falar pra vocês como eu fiz mais de R$2.400 apenas com um vídeo como afiliado da Hotmart. Muitos sabem que eu trabalho com YouTube, trabalho com vídeos e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa venda de mais de R$2.400 como afiliado. Bom, o vídeo que eu fiz mais de R$2.400 foi esse aí, que é Não Promova Produtos da Hotmart. Na verdade, nesse vídeo eu venho falando um pouco das pessoas que entram na parte de afiliados e começam a divulgar de uma forma incorreta. Que na verdade eu falo para pessoas não divulgarem com o seu link de afiliado como uma forma assim, ah, eu vou ganhar mais dinheiro com os links que tem mais comissões, uma comissão maior. Na verdade não é dessa forma que tem que fazer. Pra quem que tá iniciando, deverá estar fazendo a sua divulgação de produtos com o ticket um pouco mais baixo. Ou seja, um ticket que gera em torno até no máximo assim R$100,00, porque assim a pessoa pode comprar produtos dela, tá? E houve bastante críticas positivas, negativas falando do vídeo aí, mas foi o intuito é abrir os olhos daqueles que estão começando e não começar da forma incorreta. Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês, na tela do meu computador, aqui ó, a da Hotmart. Aqui tá o resultado, tá? Que eu fiz o rastreio, por isso que é importante você saber fazer o rastreio dos seus links de afiliado. Nesse caso eu coloquei aqui, ó, YouTube não promova, tá? Deixa eu pegar aqui e ajeitar, beleza, ó. Eu vou mostrar pra você, eu vou apagar aqui e fazer o filtro, ó. Mexer o mouse, não tem nada, tá? Aí eu vou colocar o V, que foi através daquele link, ó. Beleza. Aquele link que tá agora atual, eu dei uma atualizada, né, coloquei 2018, né, na época, se eu não me engano, tava 2017. Então esse vídeo, ele me fez lucrar mais de R$200,00 e R$400,00 como afiliado. Isso com um vídeo apenas, tá, pessoal? Isso é apenas um vídeo do meu canal que eu mexo com marketing digital, negócio online, é ganhar dinheiro online. Imagina quantos vídeos eu crio, além desse mesmo canal aqui, fora outros canais que eu crio também e outros tipos de negócio. Blog, e-mail marketing, sei lá, Facebook, pessoalmente, WhatsApp. Então tira mais ou menos uma noção de quanto você pode tirar no mês como afiliado. Essa foi uma apenas estratégia que eu criei no meu canal. Atualmente, esse vídeo, se eu não me engano, ele tá com 168.236 visualizações. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas provavelmente vai estar mais do que esse valor aí que eu mostrei pra você, desses números aí, tá? Normalmente o que eu fiz? Eu peguei e fiz um vídeo aqui, falei da Hotmart, e depois eu comecei a colocar aqui, ó. Coloquei o primeiro link, importante você colocar o primeiro link aqui, tá? Pra pessoa clicar e comprar o produto aí, eu coloquei aqui também um outro título, né, que eu fiz mais de 16 mil reais com marketing digital. E também, assim, o WhatsApp, né, daí a pessoa vem lá e fala comigo, falei um pouco mais sobre a Hotmart, né, como trabalho com afiliado. E se vocês quiserem, tem aí também o meu vídeo aí, vocês podem estar vendo aqui a descrição, eu vou mostrar tudo também, tá? Então, é mais ou menos nessa estratégia que eu quero mostrar pra vocês, que muitos não mostram nos seus vídeos. Porque, de certa forma, é uma estratégia também que eu quero entregar pra vocês, né, porque eu quero criar valor pra vocês. Porque eu comecei sem saber nada. E eu comecei a aprender a divulgar no YouTube, né, blog, outra coisa. Eles aqui estamos especificadamente falando do YouTube. E aí eu soube fazer um vídeo e eu fiz. E hoje, me lucrou tudo isso aí, que agora eu replico esse tipo de trabalho. Importante, quando você souber fazer um trabalho como afiliado, você souber colocar uma estratégia, e essa estratégia dê certo, você replique ela, crie outra estratégia, coloque essa mesma estratégia, desculpa, e replique ela em diversos outros canais. Porque assim você vai conseguir fazer mais vendas como afiliado. Então, essa aqui foi uma estratégia um pouco escondida, assim, né, que muitos não gostam de mostrar. Mas eu mostro aqui pra vocês porque foi uma coisa que impulsionou minhas vendas, né, e eu quero mostrar pra vocês que também impulsione. E isso eu aprendi no treinamento, tá? Se você ainda não sabe, eu fiz no treinamento também, eu comecei a aplicar esse treinamento, e hoje tive esse resultado de mais de R$2.400 como afiliado, tá ok? Bom, esse aqui foi apenas, se você ver, ó, foram vídeos falando de negócio online, tá? Foi quando eu tava divulgando o próprio curso, né, falando de negócio online. Esse aqui pode ser replicado em diversas outras estratégias, digamos assim, de nicho de emagrecimento, nicho de pet, fotografia, tem muitos nichos aí que você pode estar aplicando, tá, no YouTube. Então é só você criar um vídeo que seja chamativo, que a pessoa clique no seu link de afiliado, né, e assim ela possa comprar produtos como o afiliado de você, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa estratégia aí bem legal aí pra vocês, que eu tô passando, tá? Eu não sei até quando esse vídeo vai ficar no ar, então aproveite mesmo. E se você queira realmente trabalhar de uma forma profissional, eu vou deixar o link aqui na descrição pra que você possa estar também trabalhando como profissional na área do marketing digital, tá ok? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí embaixo também. E se você não é inscrito no canal, se inscreva também, pessoal. Tô vendo que tem muita gente assistindo e não está se inscrevendo no canal. É só você clicar aí no botãozinho vermelho aqui no canto ou aqui embaixo. Eu vou esperar um pouquinho aí pra você. Pause esse vídeo aí e clica aí no botãozinho vermelho e esteja se inscrevendo também, tá? E também eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado realmente. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho